Olá senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o super lançamento, tá? Exclusividade no Brasil. Primeiro canal a cobrir essa fragrância. O lançamento da Creed. Eu já cobri o outro lançamento da Creed, que é o Delphinus. E agora eu trago o Creed Centaurus, tá? Eu estou aqui com uma amostra oficial, inclusive, da marca, né? Tá aí, ó. Centaurus, tá? Vai dar pra pegar aí, ó. Centaurus, tá? Centaurus, Creed Centaurus. Centaurus. Bom, acho que vai dar pra vocês verem aí, né? Centaurus. Amostra oficial. Vamos lá. Estou aqui no artigo do Fragrantica, não conheço perfume. Tem um artigo aqui falando sobre Creed recebeu muito ódio nos últimos anos, dada a sua venda e subsequente sacrifício de direções olfativas interessantes, tá? E o que que acontece? Não só a Creed recebeu muito ódio, muito ódio, mas também a Moage, algumas marcas aí que fazem transição. Eu escutei um babado aí também, que a marca Roja Dove também vai ser vendida, tá? Mas eu não sei se é certeza, ainda não pesquisei a fundo. Então, sempre quando uma marca vai mudar a direção criativa, enfim, ou vai vender ali, sempre gera uma expectativa mais pra baixo, né? Em vez de ser pra cima. Aí tá aqui. Eu esperava mais do mesmo com o novo Centauros e Délfinos, voltados para o Oriente Médio. Eu estava meio certo, meio errado. Isso aqui é uma análise do Ed, tá? Deve ser um dos editores do Fragrantica, tá bom? E aqui tá uma análise dele e tal. Eu não vou fazer a análise dele, porque a minha análise aqui que está em questão, tá? Não vou ler a análise dele, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui qual que são as notas desse perfume. Vídeo, primeiras impressões, Centauros. Uma fragrância oriental especiada para mulheres e homens. 2024 lançamento. Aqui não fala o perfumista por trás. Crillus Centauros é uma nova fragrância para mulheres e homens. Lançada em 2024 como parte da coleção The Oriental Universe. Essa fragrância é um bem picante, começa, aí tem uma mini resenha também aqui. Bom, eu não vou fazer essa resenha no flagrante, não consigo dissolver a minha. Notas de topo. Tabaco, canela, cardamoma e pimenta. Uma primeira impressão bem rápida, tá? Repetindo. Notas de topo. Tabaco, canela, cardamoma e pimenta rosa. Notas médias. Sandalo, patchouli, heliotrópolis, jasmin e gerânio. Notas de base. Beijoim, baunilha, bourbon, bálsamo de tolú, fava tonka e ambroxan. Posso dar um pitaco aqui. A fragrática fala que é um perfume quente, picante e ambarado. Tanto Delfinus quanto Centauros é meio que inspirado no Oriente Médio, tá? Essa é a questão. Bom, eu vou parar de conjectura e já vou logo testando para gerar o perfume aqui. Sem enrolação. Não sei se vocês estão com pressa. Né? Vamos lá. Tabaco, canela, cardamoma, pimenta, sândalo. É um perfume especiado, né? Especiado, resinoso. Difícil é o Creed fazer esse tipo de perfume. Geralmente a Creed concentra o seu portfólio em fragrâncias refrescantes, fujé, cítricas, aquáticas, né? Vamos lá. É um perfume com bastante canela. Quem gosta de canela vai se amarrar nisso aqui com bastante canela. Lembrando, segue um caminho. Não que seja parecido, mas segue o mesmo estilo de Grand Soir. Realmente, estou vendo aqui algumas referências aqui no Fragrante. Essas referências estão certas, tá, gente? Lembra muito Grand Soir. Lembra sim, né? Spice Bomb Extreme. Red Tobaco. Sim, vai nessa vibe de perfume. Isso mesmo. Realmente. Gente, comparando com o Leighton também da Parfumas de Marli. Sim, também pega um pouco essa vibe aqui nos comentários. Lembrando que o Centauros... Tem até uma resenha aqui legal, interessante. O Centauros é uma figura mitológica grega. Meu cavalo, meu homem. Possuindo razão do lado humano, mas ao tempo escravo das paixões, lá no lado animal, o Centauros tem essa cultura por trás, tá? Como tem o nome da mitologia grega? O Ajana. Alguns estão falando aqui parece também o Ajana para a Parfumas de Marli. É... Eu acho mais o Leighton, mas alguma semelhança também. A Moage Boldless. É... Vai no mesmo caminho também. O que eu pego aqui é bastante canela. Profumo com bastante canela, tá? Patchouli. Tabaco não está muito evidente aqui, tá? Não é profumo de tabaco, não está muito evidente. Pego aqui bastante canela. Pego sândalo. Papamadeirado aqui por trás. É... Bastante patchouli. Embaixo sinto aquele calor quente, né? Das resinas lá da base. O balsamo de Tolu, que é muito quente. O beijo rin, que é bastante quente também, né? Então, por enquanto, é um perfume ambarado, especiado, tá? Lembrando esses perfumes que eu já citei. Eu achei interessante isso aqui porque ao contrário de Delfinus, esse perfume aqui eu senti ele como um perfume mais poderoso, tá? Porém, não deixa aquela coisa da Creed. Aquele DNA mais macio. Aquele DNA de perfume discreto. Porém, entre Delfinus e Centaulo. Centaulo é um perfume mais forte, mais intenso, mais marcante. Acho que você me entendeu, tá? E ambos têm aquela qualidade Creed. Aquele DNA Creed que é perfumes mais leves, mais discretos, mais macios, tá? A qualidade aqui é qualidade Creed, tá? De nenhuma maneira, isso aqui tem a qualidade de um Spice Bomb Extreme, tá? Isso aqui é mais intenso. É um perfume assim que tem mais qualidade que, por exemplo, o Spice Bomb Extreme, enfim, tá? É uma Creed, tá, gente? Bom, quem vai gostar disso? Quem vai gostar vai ser pessoas que gostam de perfumes amadeirados, especiados, tá? Levemente resinosos, marcantes, porém, não quer aquele perfume que encha o ambiente, seja aquele perfume muito forte, tá? Tá bom? A pessoa gosta de perfume um pouco mais discreto, não muito chamativo, tá? Mais elegante, tá? Perfumes mais elegantes, perfume que não toma ambiente. Quem chegar, esse perfume aqui, inclusive, o Centaurus, eu tô sentindo ele bastante intenso aqui. Então, assim, até mais que o Delfinus. Então, assim, quem chegar perto de você vai sentir o perfume. agora não espere que esse perfume da Creed, tipo, invada todo o ambiente, seja pra balada, não, tá bom? Eu tô sendo sincero aqui com os meus inscritos com vocês, tá? Agora, em conta a partida, você tem uma excelente qualidade aqui da Creed. Tá muito intenso, muito forte, aqui, então, eu vou dar um desempenho ok pra ele, tá? Tá muito intenso. Talvez, na aplicagem inicial, esse perfume tome até o ambiente que você está, mas não invada o segundo ambiente, porque ele é, a minha impressão inicial é que ele tá bem mais forte que o Delfinus, tá? Bem mais forte que o Delfinus. Então, assim, é um perfume que vai ter um desempenho normal pra discreto. Pode ser que na hora que você borrife enche a uma sala, mas talvez não seja o perfume perfeito pra uma festa, uma balada, ao ar livre, entendeu? Acho que tem pra você entender. É um perfume elegante, tem um toquezinho, o DENI ASSOB da Creed, tanto o homem e para a mulher pode usar isso aqui. Agora tá abrindo com bastante canela, entrando esse toque floral do ELEOTROP, do JASMIN, porque ele tá abrindo muito gostoso. De 8, eu não me lembro a nota que eu dei pra Delfinus, tá? Mas de 8 a 15 de 10 eu vou dar uma nota 12 de 10 aqui, um perfume bem gostoso. A Creed não recria a roda aqui, não inventa a roda de novo. Tem vários outros perfumes que tem esse estilo, mas eu acredito que ela esteja na tentativa de entrar aí no game das fragrâncias mais comerciais no mundo da perfumaria de nicho, tá? Isso aqui acho que fica perfeito com a temperatura amena, com o inverno, com o dia chuvoso, até pra uma festa que você não queira chamar tanta atenção com o seu perfume, você pode ir, tá? Como eu falei pra vocês e eu vou dar a nota 12 de 10 pra ele aí. Um bom perfume, um bom perfume, não inventa roda, tá? com a qualidade de Creed, eu acho que é um perfume apenas ok, tá? Um perfume ok, legal, bacana, tá? É isso que eu tenho que falar pra você. Compensa comprar esse perfume, olha, se você gosta desse tipo de perfume, amadeirado, ambarado, especiado, bem gostoso, vibe spice bomb, da Vitori Rolf, extreme, e Grand Soir, da Maison Franço Cooquijan, eu acho que é um bom tiro, cara, que é um perfume super fácil de agradar, tá? Tá claro, se você não quiser ir no fraco, você pode ir numa amostra, que eu vou deixar o link na descrição e também o link pra você comprar o frasco. É um perfume ok, gostoso, tá? Eleotópio aqui tá muito bom, o Eleotópio ele tem esse estilo meio amendoado, né? Você vai encontrar também aqui, vibe, por causa dessas amêndoas aqui, esse Eleotópio traz uma amêndoa junto com o Jasmin, traz alguma coisa do Pegasus também, da Parfum do Demare, do Oajan, do Grand Soir, do Moage Baldi, Ball de Lés, então assim, tem essa vibe, muito bom, doce de 10, e é isso aí, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino pra receber as notificações, que é a amostra desse perfume super lançamento, ligue na descrição do vídeo, que é o frasco, descrição do vídeo também, tá? Eu vou ficando por aqui, um abraço perfumado, fui, tchau, tchau.